Acho que eu nunca corri nessa pista, não... Esse descidão, né? Descidão maroto... E vai pra jato? E vai pra moto? Bem louco! Esse túnel aqui é do capeta Esse jatinho não... Difícil de... Controlar... Vai, vai, vai... Vai explodir... Filha da p... Me arregacei com o jato Que porra é essa? O carro caiu fundo É... Recém iniciei a segunda volta Meu, o alequim tem quase 3 minutos na minha frente Regaçou... Ah, mas sou um burro também, né? Ao invés de ler, velho... Tá dizendo ali do lado... Pressione RB para levantar as asas... O Z é um animal, velho... Preguiça de ler o que tá escrito, né? Tá... Bem bonitinho... Pressione RB para abrir as asas... Cê é o bichão, né? Fecha as asas... Cê é o bichão, né? Fecha as asas... Cê é o bichão, né? Cê é o bichão... Acabou... Ai... Ah, o live tá um pouco atrasada... Eu tô no... Doze checkpoints, né? Deu ruim... Deu ruim... Deu ruim... Nem um RP... Faz galinha, faz galinha... Não curti, não curti... Fiquei... Fiquei empacado no bagulho... 22 mil? Ah, tá com o bagulho em dobro, ó... Quer fazer mais uma? Aproveitar que tá em dobro a parada aí... Então, vambora... Tanto faz, vamo... Vamo aqui... Duas... Duas vezes money... Vermelho? Que isso, mano... Imita, imita galinha... Olha, aqui já tá positivo... Uma vitória e uma derrota nas corridas... Também... Tá bom demais... Agora... Agora... Tá lotado... Agora... Vamo ver se tem o bichão... Olha ali, ó... Alta galera... Saiu tudo... Ficou só eu... Não te chamar... Eu fiquei sozinho... Como é que tu tá aí? Não te chamar... Eu fiquei sozinho... Como é que tu tá aí? Não te chamar, né? Ah, então... Bom, sei lá... Porque aqui chegou uma galera também... Caiu todo mundo... Bom, aqui eu posso esperar um pouco... Porque quem inicia a partida sou eu... Dá pra dar uma segurada... Eu... Eu... Espeto... Aí... Ah não... Convite pro Alecín... Ah, tu ainda não tá no... No mapa... Ah não, ainda não vai aparecer ainda... Não, não... Segura... Ah não... Pior que o cara tá... Ela tem um tempo... Ela começa sozinha... Eu vou puxar fora... Porque eu quero ver quantos tem nesse teu mapa aí também... De repente eu caio junto aí... Lotado... Suadíssima... Tem um que tá enloquecido... Ó... Eu caí numa que só tem... Dois aqui... Três comigo... Bem sereno... Olha aí... Já tá dando uma boa grana... Pra começar a conversa... Bem que aqui tá serenito... Por enquanto... Eu... Dois brothers... Os dois brothers tão fazendo as paradas deles também... Bem tranquilo... Farmando uma grana... Deixa eu ver... Onde é que eu estou... Nasci, velho... No meio de uma ilhazinha... No meio do nada... Aí o jogo quer me quebrar... É... É... O pior é que barco... Acho que eu não tenho... Pra chamar... Ah... Mas eu tenho uma moto voadora... Ah... Mas o mecânico não vai entregar aqui... Quer ver... Tô vendo... Ele é preguiçoso... É preguiçoso... Acho que não... Some wheels... Eita porra... E agora... Onde é que tá minha moto... Eita porra... Eita porra... Eita porra... Eita porra... Eita porra... Ai... Mas cadê... Não chegou... Não chegou aqui ainda... Obrigado.